Olá meu povo abençoado, tudo bem com vocês? Gente, primeiro de tudo quero pedir pra vocês assistirem até o final Porque o vídeo de hoje, gente, é muito, muito especial E quero compartilhar pra vocês esse momento maravilhoso Esse momento, sabe, que eu tava ansiosa pra me fazer Na verdade era pra me fazer amanhã, né? Mas enfim, gente, vou fazer hoje Porque amanhã tô cheia de coisa pra fazer, gente Muita coisa pra fazer e não daria pra me tá postando esse vídeo Na sexta-feira, que é amanhã, né? Dia deu por vídeo aqui no canal, né, gente? Então, gente, amanhã dia 11 de agosto, né? Aniversário da minha cidade e tal Mais especial ainda que amanhã é aniversário do meu pai Meu pai completa 74 anos, né, gente? Mas enfim, tô pensando em fazer um bolinho pra ele, sabe, gente? Não com cobertura, né? Com recheio, com nada, gente Um bolinho, mas um bolinho bem feitinho, bem especial, gente Que é a comemoração do aniversário do meu pai, né? Até então porque ele não gosta de comemoração, sabe? Eu estava conversando esses dias na sala, sabe? Perguntei pra ele, pai, você gosta de comemorar aniversário e tal? Ele falou, não, não gosto de comemorar aniversário Mas, gente, eu não vou perder a oportunidade de estar me fazendo esse bolinho pra ele E cantando parabéns pra ele, né, gente? Eu não sei qual vai ser a reação E vocês aí em casa vai ver a reação dele Primeira vez eu mostrar o meu pai aqui, né, gente? Então, eu vou fazer esse bolinho, né? Será um bolinho de dois sabores, né? Que vai ser de brigadeiro, né? E se eu não me engano, gente, é baunilha É baunilha, gente, eu não sei É duas massas prontas, sabe? Que eu vou fazer uma misturinha pra ficar bem bonitinho Né? Especialmente pro meu papai Então, gente, vamos ver a reação dele Espero que vocês gostem do vídeo Assista até o final pra me ajudar, tá bom? E vocês vão ficar conhecendo meu pai hoje Quem é meu pai, né, gente? Que eu falo aqui no canal, mas nunca mostrei Até, né, pra... Porque ele não gosta muito de aparecer E não entenderia porque que ele estaria aparecendo, né? Mas, enfim, gente Eu vou mostrar ele hoje, tá bom? E vamos ver a reação dele, né? Como que ele vai reagir, gente? É o bolinho que eu vou fazer pra ele Creio eu que ele nunca teve, né, gente? Uma... Tipo assim, um bolinho de aniversário Que eu me lembre não, né? E que eu saiba também não Mas, enfim, eu serei Então, a primeira pessoa a fazer um bolinho Especialmente pro meu pai Ai, gente, muito ansiosa Muito ansiosa mesmo Amanhã é o aniversário dele, gente E como eu falei, vou antecipar Nessa data pra hoje Agora é noite já, meu povo Bem noite Espero que lá na cozinha dê pra vocês Vê eu fazendo as coisas Mas, gente, tô muito feliz, né? Porque meu pai tá fazendo aniversário Graças a Deus Apesar de tantas dificuldades, sabe? Problema de saúde e tal Ele tá vivo, né, gente? Isso daí é o mais importante Que ele tá com vida, né? E é isso, gente Pedir a Deus que abençoe Que proteja Que dê muitos anos de vida, né, gente? Que só Deus sabe de todas as coisas Nós não sabemos de nada, né? E Deus vai abençoar em nome de Jesus Então, bora lá, gente Vou pra cozinha agora Vamos preparar o bolinho especial Ele não tá sabendo de nada Gente, tô aqui no quarto do meu pai Vou mostrar aqui o quartinho do meu pai, né? Eu acabei de arrumar a caminha dele, sabe? E então, gente Bora lá, então? Olha, gente Essa daqui é a caminha do meu pai Esse lençolzinho aqui tá veinho Já sai rasgadinho aqui Mas tá limpinho, gente Tudo limpinho Olha os cobertor dele, né? Dois cobertorzinhos Só que ele gosta só daquele de cima ali Às vezes, quando tá muito frio, gente Sabe? Ele usa o de baixo também Eu troquei a fronha do travesseiro dele Gente, tão pensando em fazer uma pinturinha nesse quarto, ó A gente vai, sabe? Passar lixo, essas coisas Deixar bem arrumadinho o quartinho dele, ó Então, aqui é o quartinho dele Ignore aquela roupinha no canto, tá, gente? Que ainda eu tenho que dar um jeito de pegar uma parte ali Pra colocar as roupas da caixa ali Mas, enfim, gente Tudo arrumadinho Tem umas roupinhas sujas só Que tá ali no cantinho Que eu vou tirar daqui a pouquinho Mas, enfim Bora lá, então, gente Vamos preparar esse bolinho de aniversário Bom, gente Então, a cozinha tá assim, ó Né? Tava limpando os pés da cadeira Ali por isso que tá aqui Mas eu vou tirar já, sabe? Aqui tá as panelas da janta, né, gente? Que eu não tirei ainda No tapo-herba Me tá guardando na geladeira Algumas coisas aqui Né? E aqui tudo limpinho Sabe? Mudei no fogão novamente Mudei, gente Lembra que era nesse cantinho aqui Coloquei ele aqui também Porque tava dificultando muito, sabe? De eu cozinhar nesse cantinho aqui, gente Ficava meio alto O fogão, sabe? Bem estranho de cozinhar Daí eu voltei ele no lugar dele Aqui eu coloquei o botijão mesmo E, gente Também tô lavando umas roupinhas Aqui do meu pai, gente Que tá batendo aqui E aqui eu já terminei, né? A nossa roupa, né? Que eu vou estender E aqui tá batendo a do meu pai Tem mais aquele tanto de roupa lá, né? Um pouquinho de roupa lá no quarto também Mas vou esperar primeiro bater Essa daqui Pra depois tá colocando a outra, né? Aqui tá uma misturinha aqui, gente Que eu deixei aqui Porque eu tava passando lá na cortina da sala Que é confort, né? E água, né, gente? Eu misturo um pouquinho E espirro, sabe? Na cortina, assim Sabe? Fica bem cheirosa E aqui tá tudo bem organizadinho O banheiro, né? Eu gosto de manter as portas fechadas Só que o quarto do meu pai Que eu deixo assim A janela aberta Pra ventilar, né? E ali meu quarto também Tá com a porta fechada, gente Mas enfim Bora lá então Daqui a pouquinho Eu vou começar esse bolo, né, gente? Posso falar muito alto Porque o meu pai tá ali na sala, né? Olha, e aqui também tá arrumadinho Não vou usar essas formas aqui Vou usar uma forma mais pequena Uma forma redonda, né? Que não vai ser um bolo grande Vai ser um bolo pequeno Bom, meu povo abençoado Então vamos começar esse bolinho, né? Olha, aqui eu tenho duas massas São de marcas diferentes Mas duas são muito boas Da Renata Que é essa massa aqui, ó De brigadeiro Hum, delícia E essa daqui da dona Benta Que eu amo essa massa aqui Que é de coco, gente Falei baunilha Mas não é de baunilha É de coco Então, gente Pra ajudar aqui na iluminação Eu acendi a luz aqui Do corredor de fora, né? A gente tá fazendo aqui Pra dar uma iluminação Gente, né? Ilumina De novo Ilumi Como que é, Alex? Iluminação Iluminação, né? Eu tava querendo falar Uma palavra mais, né? Mas isso aqui Iluminação melhor Do nosso vídeo Bora lá, então Vou começar pela massa De coco, gente Essa massa pronta, né? Na verdade, né? Pela massa Aqui de coco Não é ensinando, tá, gente? Eu tô fazendo bolinha aqui Né, gente? Ele tá lá amassado, gente Ele não sabe Ainda de nada Bom, gente Como, né? Vai três ovos Em cada massa, né? Como todos já conhecem Que vem até no saquinho, né? Explicando Eu vou usar dois em cada um, tá? Que eu não tenho mais ovo Tenho só mais um ali Então, bora lá Agora a gente vai quebrar os ovos Pra saber, né? Se tá bom Vamos lá, gente Parece caipira, né, gente? Mas aqui não é de galinha É ovo vermelho De galinha vermelha? É isso que fala? Não sei De galinha branca De galinha vermelha Pode ser, né? Uhum Uhum Bora lá, dois Né? E também, gente Eu vou começar essa massa aqui, ó Começar duas massas Ao mesmo tempo, gente Né? Pra não ficar muito grandão Esse vídeo Porque, como todos já conhecem Meu celular é uma benção, né? A gente começa a esticar muito o vídeo Daqui a pouco Tá marcando que tá Que a memória cheia Então, a gente vai fazer tudo Não rapidinho Depois eu vou deixar Não rapidinho aqui, né, gente? Bom Agora, gente Como todos já sabem, né? Fazer Essa Esse bolo, né, gente? Eu vou Não vou falar mais nada E agora Depois eu vou colocar no rápido Tá bom? Bora lá, gente But if I lay down That's what you want With you, I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted With the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on red Oh Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby Gente, olha Depois de muito tempo Sem aparecer nos vídeos Quem que é meu cameraman hoje? Eu Né, Alex? E desse lado tá quem? O Luquinha? Fala oi pro povo, Lucas Oi Gente, então aqui Tá a massa, né? Brigadeiro Olha que delícia, gente Olha que massa mais maravilhosa E aqui, né? A de coco, gente Aqui eu já untei a minha forma Né? Com margarina E farinha de trigo Olha a casquinha louva tá aqui E agora, né? O Alex vai pegar A direção aqui, né Alex? Que ele é meu cameraman hoje Produção Vamos lá então Gravando Eu colocando a massinha aqui Bora lá então, Alex Bom, gente Então vamos colocar Essa daqui de coco primeiro, né? Essa de coco A gente vai colocar por primeiro Vai ficar um bolinho delicioso, né Alex? Uhum Gente, antigamente Quando eu fazia, né? Rolo assim Ficava as crianças Todas esperando o restinho, né? E não vai ser diferente hoje Eu vou deixar um restinho aqui, né? Pra As crianças Bom, gente Aqui então tá o de coco Deixa eu dar uma batidinha aqui E agora o de brigadeiro, gente Por cima, gente Olha só que delícia Hum Bom De brigadeiro por cima Nem que fique uns ladinhos sem, gente Sem a massinha Vai dar, né? Um bolo muito bonito Eu já fiz assim, gente Realmente fica muito bonito Olha então, pessoal Ficou assim Povo abençoado Olha isso Que lindo que vai ficar Agora, né? Por último Vou colocar um pouquinho De coco ralado, gente Bem pouquinho Colocar assim Tá bom, gente Só um pouco menos Só ali que eu exagerei um pouquinho Mas enfim, gente Olha só Esse delicioso bolinho De aniversário Do meu papai Do meu papai querido Olha só Gente do céu Vim falar aqui com vocês Sobre o bolo Pois é, gente Nunca acontece isso, sabe? Raramente acontece isso De eu errar em um bolo Acho que não foi erro meu Foi em duas massas De marcas diferentes Talvez Eu não sei o que aconteceu Juro Que eu não sei o que aconteceu Que o bolo Saiu errado Né, gente? Além de demorar Para assar Ele ficou, sabe? Eu falaria horrível Porque, né? A gente faz aqui em casa Você já deve ver Ter visto aí Alguns vídeos meus Desenformando bolo Fazendo bolo Essas coisas Isso aí, né? Bem bonito Esse ficou horrível Até meu filho falou Que ficou igual Uma obra de arte, né, Lex? Eu vou mostrar para vocês Como ficou a assadeira, gente De repente Começou a transbordar Na assadeira Ele foi crescendo, crescendo Começou a cair Sabe? Estou até aqui sentada Na minha porta aqui, gente Para conversar com vocês Começou a transbordar Né? E eu tive que abrir o forno Sabe, gente? Eu sei que não pode, né? Durante Durante o cozimento da massa, né? Que está assando Não pode abrir o forno Que dá errado Mas não foi por causa disso Gente, já estava dando errado E eu abri, né? Para me colocar uma forma Debaixo da assadeira, né? Porque senão ia cair tudo No forno, né? E não pode, né, gente? Começa a cheirar ruim Queimar, essas coisas Vou mostrar para vocês, gente Ai, meu Deus Que decepção Mas enfim, gente O bolo saiu, sabe? Mas eu vou mostrar O que aconteceu, gente Misericórdia Não acreditei, gente Calma aí Eu vou mostrar para vocês Olha, gente Ficou desse jeito O bolo Desinformou, né? Tudo certinho Mas olha aqui Olha para isso, gente Olha para isso, meu povo Olha só O Alex falou que ficou Uma obra de arte, né, Alex? Mas eu fiquei muito triste, gente Porque eu queria que saísse certinho Sabe? Porque é um bolo especial, né, gente? Então Mas vai dar para comer, né, Alex? É E eu vou levá-la para o meu pai lá A gente vai cantar um parabéns para ele Né, Alex? E vamos lá, gente Eu vou tirar uns pedacinhos aqui E vamos cantar Gente, ficou feio Ficou feio o bolo, sabe? Mas deve estar gostosinho, né, Alex? Deve estar gostosinho O Alex experimentou um pedacinho Lê, né, Alex? Estava na forma Ficou gostosinho, gente Mas olha só, gente Que tristeza, olha Grudou tudo aqui, ó Tudo que começou a cair, sabe? Eu já fiz, gente De duas massas, né? Só que foi dona venta Duas massas da mesma marca Nessa forma aqui Ficou uma delícia Ficou bem lindo Maravilhoso Mas esse daqui Infelizmente não deu Não sei porque Até agora eu estou aqui Tentando imaginar Onde estava o erro, né? Onde está o erro Mas enfim Vamos levá-lo para o meu pai, então Aqui ele está Essa parte ficaria para baixo, né? Mas se eu virar para baixo Ele vai assustar vocês, né? Porque a parte de cima Ficou horrível Ficou horrível Olha, gente Coloquei nesse tapuairzinho Aqui do meu pai, né? Até que ficou bonitinho, né? Aparentemente Por dentro ficou bonito Mas, gente Eu fiquei desesperada Quando eu vi no forno Que começou a transbordar a massa Eu tive que colocar uma assadeira Abri o forno, né? Que não pode Mas tive que abrir Para me colocar uma assadeira Debaixo dessa daqui Que estava Cheirando queimado já Mas enfim Acabei de experimentar E está uma Delícia Assim, gente Está muito gostoso Mas enfim Está feio demais Feio demais Ai, gente Até vergonha De mostrar uma coisa dessa Mas enfim Aqui é a realidade, né? Aqui o que acontece É mostrado, né, Lex? É Bora lá, então O Alex está comendo aqui um pedacinho, né, Lex? Vou experimentar para vocês Sim Ficou gostoso, né, Lex? Né? Saiu errado Não saiu do jeito que a gente queria Mas ficou gostoso, né? O Lucas também ali, ó Comendo um pedacinho dele Já terminando, né? Vai pedir mais com certeza Porque realmente ficou gostoso, gente Não ficou bonito A realidade é essa Não ficou bonito Mas ficou gostoso, né, Lex? A aparência não ficou boa Mas ficou uma delícia É, a aparência não ficou boa, né? Até eu vou comer um pedacinho aqui Muito bom Muito bom, gente Deixa eu começar Pera, pera, pera Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Para o Brás é nada Tudo Então como é que é? É campeão É campeão Muitos anos de vida Muitos anos de vida Bom, meu povo abençoado Então esse foi o vídeo de hoje Um vídeo bem simples Tentei fazer o melhor que pude Mas enfim Nem tudo a gente acende Mas creio que não foi meu erro Porque eu fiz tudo direitinho Sempre faço bolo Nem sempre de massa pronta Eu mesma fazendo as misturas E nunca dá errado E dessa vez Eu estou aqui pensando até agora Não sei o que aconteceu Com essa massa de bolo Não sei se é porque São duas marcas diferentes Mas enfim Como vocês viram, eu levei com meu pai E ele está comendo Lá na sala Tá bom? Agradeço o carinho de todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau gente Deus abençoe Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL